1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Como a vaca produz leite? Você sabia que para uma vaca produzir leite, ela precisa ter um filhotinho? Assim que o bezerro nasce, a produção de leite se inicia, estimulada pela liberação de alguns hormônios pela própria vaca. Depois do desmame do bezerro, que costuma acontecer 60 dias após seu nascimento, é preciso que a vaquinha seja estimulada a produzir mais leite. Isso pode acontecer de forma manual, quando o fazendeiro tira o leite com as mãos, ou mecanicamente, com um aparelho que pressiona as mamas da vaca todas ao mesmo tempo. Quando o leite continua sendo tirado, uma mensagem é enviada ao cérebro do animal, que continua liberando hormônios para a produção de mais leite. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima!